Salve salve galera, Ulysses Gamer na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Injustice 2. E no vídeo de hoje vou dar continuidade a série de lendários do canal, apresentando o item lendário do Coringa. Se você curte o personagem, se liga nesse vídeo que eu vou estar apresentando todas as funcionalidades desse item. Se você não é um inscrito do canal, inscreva-se e não perca outras novidades que saem aqui sobre Injustice 2. Então vamos ao que interessa, ao item lendário do Coringa. A piada cortante do Coringa fornece 3 melhorias exclusivas pro personagem, sendo que a que mais se destaca é a melhoria O QUE SERÁ? Onde o Coringa lança itens explosivos aleatórios em seu oponente. Quem joga com o personagem sabe que o Coringa tem um golpe especial, onde ele lança dentaduras explosivas na arena pra atacar o oponente. Com esse item lendário, essas dentaduras não podem mais ser utilizadas, e no lugar delas fica a melhoria O QUE SERÁ? Onde ele vai lançar um de 3 itens aleatórios no cenário. Onde pode ser um pinguim explosivo, uma bomba, ou então itens que ele joga no cenário pra ficar dando um dano contínuo no oponente. Então um desses 3 itens ele joga no cenário e vai ter cada um um efeito diferente pra ajudar ele em combate. As outras 2 melhorias são melhorias que podem ser conseguidas de forma separada quando você completa determinadas armaduras do Coringa. Como por exemplo, ele vai receber uma melhoria chamada Fumacê, onde toda vez que ele utilizar o gás voador com gasto de medidor, ou gás rolante, ou arremesso do Coringa, ele vai dar um dano contínuo adicional por conta que o gás vai ficar envenenando o oponente. Essa melhoria Fumacê você também consegue caso você tenha a armadura completa químico enlouquecido do Coringa. Se você tiver essa armadura, ela também dá essa melhoria ao personagem. A terceira melhoria desse item lendário é justamente o piada interna onde o Coringa vai começar a partida com um Rá ativo, que é o poder exclusivo do personagem. Você também consegue essa melhoria à parte se você tiver o conjunto de armadura completo do Príncipe Palhaço do Crime. Se você montar esse set de armadura, você também consegue essa melhoria de forma separada. Então vamos agora pro modo treino, onde eu vou mostrar pra vocês cada uma dessas melhorias de forma separada. Vocês conseguem observar aqui no modo treino, que no local onde tinha as dentaduras explosivas, agora nós temos os comilões surpresa. Assim como as dentaduras, elas podem ser lançadas perto ou distante do personagem. Esses itens aleatórios. E você faz os mesmos botões que costumavam ser usados as dentaduras. Baixo, baixo, A. Dentre os itens que ele lança na arena, pode ser um pinguim explosivo, que faz uma pequena caminhada antes de explodir o oponente. Uma bomba, lançando também o oponente ao alto, pra o Coringa continuar suas sequências. Ou então pequenos brinquedos, que ao o oponente pisar em cima deles, vai dar dano contínuo até esses brinquedos desaparecerem. A segunda melhoria envolve o gás do riso. Toda vez que o Coringa utilizar algum golpe especial que envolva o gás do riso com o gasto de medidor, ele vai dar um dano contínuo no oponente. Observem também que a cor do gás do riso não é mais verde, e sim roxo. Então identificando que se você aprimorar no oponente, vai causar um dano por envenenamento. E a última melhoria envolve o poder exclusivo do personagem. Observem que toda vez que eu começo a partida, o Coringa já vai estar com um Rá do seu poder exclusivo ativo. Para concluir o vídeo, vou deixar vocês com a gameplay completa do personagem utilizando seu item lendário. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e inscreva-se no canal caso não sejam inscritos. O próximo vídeo de lendários trará o item lendário do Flash. Então fica ligado que eu vou trazer todas as melhorias que o item lendário do Flash traz para o personagem. Não esqueça de se inscrever para não perder essa novidade. Então vou ficando por aqui, obrigado a todos e até um próximo vídeo. Coringa Não julgue um homem pela roupa. Mas você não era alfaiate? Sou estilista de cadáver. Começou. Não julgue um homem pela roupa. Espera que eu tenha uma surpresinha. Não julgue um homem pela roupa. O que é isso? Espera que eu tenha uma surpresinha! Coringa venceu! Coringa venceu!